Anápolis, mais uma vez, tem se destacado aí no plano de imunização contra a Covid-19. Portanto, hoje começa a aplicação da segunda dose, vamos deixar bem claro, é da Coronavac. Da Coronavac, portanto, Silvia, sabe quem foi a primeira pessoa a receber a segunda dose? Aquela idosa simpática, a dona Maria Conceição, de 73 anos. Ela que foi a primeira pessoa a ser imunizada aqui no estado e ela... Grava um vídeo pra gente. Muita alegria mesmo de ter tido a oportunidade de tomar as duas doses de vacina. Então eu peço, quem tiver me ouvindo, que vacina, toma vacina, não dói. Nem que seja pra andar 10 quilômetros, 20 quilômetros, mil quilômetros, mas vai vacinar. Porque as vacinas são nossa salvação. Olha que gracinha, olha que gracinha, Silvia, ela disse que a vacina, então, é a salvação. A dona Maria Conceição tá super feliz, tá muito saudável. Tomou a segunda dose da Coronavac, ou seja, agora ela vai poder passear aí com mais tranquilidade. Vamos saber, então, como tá o balanço aqui na cidade? Com o secretário de Saúde de Anápolis, Júlio César Espíndola. Muito boa tarde pro senhor, obrigado pela gentileza em atender a Record TV Goiás. Secretário, quem será, quais serão os grupos imunizados agora nessa segunda etapa da vacinação? Boa tarde a todos. Como você bem falou, nós vamos imunizar a segunda dose, 5.960 pessoas que receberam essa primeira dose da Coronavac. Aquele primeiro lote de Coronavac chegaram. Então, nós vamos começar com os abrigos no município de Anápolis, com aproximadamente 474 pessoas que estavam abrigadas. E, posteriormente, vamos estender aqueles outros idosos que foram colocados no calendário de Anápolis e também os profissionais de saúde que receberam a Coronavac. As equipes já estão nos abrigos hoje? A previsão é que nós terminemos os abrigos hoje ainda. Comecemos hoje e vamos terminar hoje. Ou seja, 474 idosos e também pessoas que trabalham nesses abrigos serão imunizados com a segunda dose e já tem um calendário aí pra fazer a segunda dose da Coronavac nas pessoas que já tomaram a primeira? Nós estamos em planejamento, tanto indo em residências, conforme a primeira etapa, e também a questão dos drive-thru, drive-in, o formato que nós adotamos aqui em Anápolis pra atingir um número maior de pessoas em um tempo mais rápido. Nesse caso, vai ser preciso agendar novamente pelo zap da vacina? O caso da segunda dose é diferenciado, porque como a pessoa já tem um cadastro, já tomou a vacina, nós temos esse controle. Então, nós vamos até a residência da pessoa, em alguns casos, e o drive-in é que vai sustentar aquela segunda dose de uma forma mais rápida. Secretário, Anápolis tem se destacado aí no estado, então, com o plano de vacinação. O que deu certo aí nesse planejamento? Foi o drive-in, por exemplo, três pontos da cidade, na Avenida Goiás, também na CMTT e no Parque da Jaiar, ou seja, toda a cidade foi contemplada? É, toda a cidade foi contemplada. O que deu certo foi o planejamento com relação ao drive-in. A gente está ampliando esses locais. Também tem o feirão do IAPC que nós utilizamos no último evento do drive-in. E também a questão do planejamento dos grupos etários. Nós privilegiamos os idosos por ser o grupo de maior risco de internação e óbito. Se você tem uma ideia, pessoas de 80 anos têm um risco 25% maior do que as outras categorias. Então, essa priorização foi o sucesso, é esse. Tanto é que o estado está adotando também. Vamos deixar bem claro, então, para os nossos telespectadores, secretário, é que, então, as pessoas não precisam ficar preocupadas, então, porque vocês têm o controle e essas pessoas serão imunizadas agora nessa segunda dose. Exatamente. Na segunda dose, em função do tipo de vacina e a data que a pessoa foi vacinada. Então, nós temos esse controle. Por isso, foi desenvolvido um sistema justamente para facilitar esse acesso a essas pessoas. Então, nós temos esse controle.